Eu deixei rolar Se eu mando desculpinha Meu papai não sabe mais da noite Passada, acho que me molasse Tava gostosinho, então deixei rolar Eu já tô feliz e queria ser libertado É minha primeira vez Primeira noite da balada Eu só quero é remolar Não tenho pressa Depois da primeira vez Eu vou ficar aqui Quem gosta de ser Eu vou ficar feliz 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 Eu vou ficar feliz